Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, meu nome é Ana. Gente, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de organização e decoração que eu fiz por aqui pela casa e compartilhar também com vocês uma loja parceira aqui do canal, que é a Estrela 10. É uma loja que está há 14 anos no mercado, sendo uma das maiores lojas virtuais do Brasil e no site ou na app você vai encontrar mais de 20 mil produtos das mais variadas categorias tais como móveis, decoração, utilidades domésticas, ferramentas. É uma loja bem completa. Eu acho que vocês vão gostar de conhecer um pouco dos produtos que a Estrela 10 me enviou para eu colocar aqui em casa e compartilhar com vocês hoje nesse vídeo. Então, bora lá! Tchau! 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 O primeiro item, gente, que eu quero compartilhar com vocês, que eu escolhi lá no site da Estrela 10, é esse cobre-leito aqui lindíssimo. Ele é da Casa Borda Enxovais e vocês vão encontrar no site da Estrela 10. Lembrando que eu vou deixar o link tudo certinho na descrição do vídeo, tá? Para vocês entrarem lá depois e navegar no site da Estrela 10 e também vou deixar o link do cobre-leito, tá? Se vocês gostarem desse modelo. Mas lembrando que tem várias outras opções. Esse que eu escolhi, nesse tom de azul, eu não tinha nenhum cobre-leito nessa cor e ele é muito legal, gente, porque ele é dupla face. Então, eu posso fazer várias composições de cama posta com um único item, né? Ele, um lado, é azul marinho e o outro, ele é em bege. E ele tem esses detalhes aqui, todo floral. É moderna, estampa, bem legal. Então, vou preparar a cama toda aqui, fazer uma composição bem bonita pra inspirar vocês e aí depois eu mostro em detalhes. Música 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 Ficou assim, gente, a cama posta, então. Que lindo esse cobre-leito. Olha os detalhes bem de pertinho pra vocês verem, ó. Detalhes em flores. A dona Mia já tá aqui, né? Xeretando, que a cama é dela. Aqui, então, são os porta-travesseiro, com esse babadinho aqui, ó, né? Com esse acabamento, que eu acho lindíssimo. Ai, gente, ficou linda na cama. Coloquei essa almofadinha que eu já tinha por aqui. É, umas capas de travesseiro também que eu já tinha. E a composição de cama posta, gente, geralmente a gente vai fazendo com tudo que a gente tem à mão, vai montando. Essa mantinha que eu coloquei aqui em cima, eu também já tinha por aqui. E dá pra fazer outras composições também com esse cobre-leito, né? Porque ele tem o tom de beige aqui. Posso virar e trocar as cores das almofadas. Dá pra fazer outras composições. Eu amei, gente! Deu um caimento super legal aqui na cama, gostei. Esse aqui é o tamanho Queen, tá? Mas tem outros tamanhos também. O de casal, padrão, e tem também o tamanho King. E aí vocês dão uma olhadinha depois lá no site, tá bom? Música 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 Here's to the good days, Here's to the sorrows If this is a mistake, I know about tomorrow Gente, outro item que eu quero compartilhar com vocês lá do site da Estrela 10 É esse aspirador de pó vertical Gente, eu confesso pra vocês que isso era um sonho de consumo que eu tinha há muito tempo Porque eu tenho um aspirador de pó, mas é aquele grandão E ele é muito difícil pra você levar nos lugares, sabe? Ele é bem desajeitado E esse aqui não, gente, esse aqui é muita praticidade Porque ele é um modelo vertical E é aquele dois em um da marca Multilaser Então essa parte aqui, ó, ela solta Então eu posso aspirar banco do carro, sofá Eu vou começar a fazer a limpeza aqui E já vou testar, né, pra mostrar pra vocês e compartilhar Mas, gente, esse é um produto que eu super recomendo E vocês vão encontrar no site da Estrela 10 Porque é muita praticidade no dia a dia você poder aspirar Ao invés de ficar usando vassoura, né, subindo pó pra tudo contelado Então o aspirador de vertical, ele é excelente E ele tá com um precinho, gente, muito bom lá no site O dia que eu escolhi, eu nem acreditei Que é um produto, assim, com preço tão acessível Eu gostei demais Então eu vou testar ele agora aqui e mostrar pra vocês Então eu vou testar, né, subindo Gente, agora eu vou colocar essa outra parte aqui Pra aspirar os cantinhos ali no rodapé Depois, gente, é só desconectar essa parte aqui Que é a caixa onde fica a sujeira Não sei se dá pra vocês verem no vídeo A sujeira tá toda aqui, ó E aí você pode lavar com água corrente Esse filtro também sai pra poder lavar Ai, gente, adorei Muito prático Tá super aprovado Meu quarto tá limpinho, aspiradinho, sem fazer pó And that's why I wish you the best And say, oh, God You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does So, baby, bye It's for the best and you know why You gotta leave me here tonight Before we make this even worse It's gonna hurt even more than this does We gave it up, we had It's time to say bye, baby, bye I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine So, let's call it ignite And that's why I wish you the best And say goodbye You start to get dressed and then we cry Cause we both know it's gonna hurt But not as much as this does But not as much as this does So, baby, bye It's for the best and you know why You gotta leave me here right now Before we make this even worse It's gonna hurt even more than this does Looking for a reason Driven by the heart Fighting for a season When sadness fall apart Tell me not to worry Tell me to be strong Be my true reminder Of where my love belongs We'll be kind-ish Make a brand new sketch Fire in the hall Flipping hearts around We'll be changing all that's wrong Baby, hold on Bring it on We'll be running the show Bring it on Take it on as we go Bring it on, let's go Bring it on, let's roll the dice Bring it on tonight Let me take you higher Reaching for the sky Ficou assim, gente, a arrumação, a organização aqui do quarto Agora Eu sempre utilizo tons mais claros por aqui Mas, gente, um toque de cor Fica muito bom também, né? Eu amei esse azul Como eu falei pra vocês, não tinha nenhum tom De cobre-leito em azul E eu achei que ficou perfeito Aquela almofadinha ali eu já tinha Só fiz a composição aqui com essas almofadas na cor cru Que é a mesma cor aqui do... Dessa outra parte, né? Do cobre-leito Como eu falei pra vocês, ele é dupla face Ficou assim, gente Gostei muito Apaixonada Nesse cobre-leito Ficou perfeito aqui no quarto A arrumação Agora eu vou descer pra mostrar um outro item pra vocês Vou deixar um videozinho passando aqui E depois eu já venho falar em mais detalhes Ficou perfeito 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto